Conjectura de Poin-Carrer. Formulada no início do século XX pelo matemático francês Henri Poin-Carrer, a conjectura de Poin-Carrer é um dos mais famosos problemas da matemática. Ela afirma que a superfície tridimensional de uma esfera é o único espaço fechado de dimensão 3 onde todos os contornos ou caminhos podem ser encolhidos até chegarem a um simples ponto. Durante o século XX, a conjectura de Poin-Carrer motivou avanços notáveis na geometria e na topologia. Este problema permaneceu em aberto durante cerca de 100 anos. Enfim, no final de 2003, o matemático russo Grigori Perelman começou a publicar na internet uma série de artigos científicos que continham a solução do problema. O matemático recusou-se a receber a medalha Fields, assim como o prêmio Clay no valor de 1 milhão de dólares. O círculo de dimensão 2, em preto na figura, pode ser compactado até se tornar um ponto. A conjectura de Poin-Carrer afirma que isso também vale para uma esfera de dimensão 3. O Clay Mathematics Institute anunciou em 18 de março de 2010 que o Dr. Grigori Perelman era o vencedor de um dos sete problemas do Prêmio Millennium. Perelman, que reside em São Petersburgo, se nega a falar com a imprensa e evita aparecer em público. Na única oportunidade em que se pronunciou, ele disse porque não aceitou o prêmio ou qualquer condecoração. Eu não sou um herói da matemática. Eu não fiz nada de excepcional. E eu não quero ser observado por todo o mundo. Eu tenho tudo o que eu quero e parem de me perseguir. VTC. Logicamente, VTC é um palavrão, o que demonstra sua irritação por se considerar tão perseguido pelo seu feito.